Estou muito feliz, nosso prefeito está tomando essa posição de fazer essa restauração nesse posto que tem o nome da minha mãe, Maria Gomes de Araújo. Eu fico muito feliz, porque o padre está preocupado em fazer, está tomando essa decisão de fazer essa restauração. É para o bem da população, é para o bem do pessoal do bairro. Então, nós é que temos a agradecer, porque quem tem a ganhar é o povo. Ele está fazendo, se preocupando, lado a lado com o secretário, secretário de saúde. Mas a verdade é que quem tem a ganhar somos todos nós. A gente vai iniciar a requalificação inteira da área interna da unidade de saúde, com toda a pintura, com toda a requalificação de imobiliário, com toda a requalificação que vai garantir para os usuários um melhor local de atendimento e também para os nossos profissionais uma melhor condição de trabalho. Desse jeito a gente avança, a gente continua melhorando a saúde do município de Gravatá, dando condições aos profissionais e dando um melhor local de atendimento para os nossos usuários. Hoje eu assinei a ordem de serviço, passará por uma reforma, uma requalificação. É muito importante para o profissional da saúde ter um espaço de trabalho adequado e, mais ainda, as pessoas que necessitam dos serviços que são oferecidos aqui. Duas emendas, uma do senador Humberto Costa e outra do deputado federal André Ferreira, destinadas à saúde, possibilitaram à saúde iniciar esse trabalho de reforma das unidades de saúde do nosso município, começando aqui no Bairro Novo com o Posto 3. E é assim que o trabalho avança, porque nosso compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.